Tomado pela torcida do Vila, Tony Anderson, aí ele mesmo, camisa 5, hoje tem o desvio, olha o gol! Sobre isso, Tony Anderson entrou com tudo na partida, veja só a infelicidade, me parece que foi o Donato, hein? O Donato, ele tenta tirar a bola, o Romário, avança Romário, o bote no meio do caminho, tem a finta na sequência do Wellington. Sobrou, Tony Anderson, bomba! Fez a jogada que resultou no primeiro gol, a cobrança de falta e agora aparece para soltar essa bomba, o Tony Anderson! Até 52 minutos na primeira etapa, vem Lourenço, reta final, daqui a pouco show de gols, olha o chute de fora do Juan Christian! De novo tá com ele, Juan, então passe pra dentro da grande área, agora é contra-ataque, olha a liberdade que tem! Lá vem o Wellington, ele sozinho, não tá mais, Donato chegou junto! E o Donato não quis nem saber, uma jogada muito difícil, o Donato consegue travar a finalização. Aí já aquele chute mais no desespero, né, de fora da área, com 20 minutos na segunda etapa, ele vai tentar trabalhar de novo na jogada individual, investindo pela esquerda, achou espaço, que defesa do Michael! O Juan Christian tem muita habilidade, ele tem potencial! Esporte 4, Sampaio 1, Alex Silva, Anderson Cordeiro, boa jogada, cara a cara, pintou, pega o goleirão! E o rebote, bola viva ainda, o Alisson tentou sem água, escanteio! Fim do Pedrão! É, fato é que o ABC tá mais próximo do terceiro gol do que o Vila Nova do primeiro, né? Lourenço com 25 minutos, Abairi, bate na bola, parada pelo alto! E agora o rebote com o Juan Christian, na habilidade, Juan Christian bateu forte pra defesa do Michael! Na marcação, só esperando aquela chance, né, de fazer o terceiro Donato! Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Cobra da esperança, o Donatão virou centroavante! A bola quicando, vai direto pro goleiro Denis, ó não, ela parou no meio do caminho, aí ficou difícil, saiu Denis! Doma tava ali pra conferir a sobra! O Eduardo Doma sai jogando errado na sequência! Esse é o Anderson Cordeiro, olha aí, é pênalti! Olha o Tony Anderson, hein, vem forte pra 2024, Tony! Vai pra cobrança, Tony Anderson, pé canhoto! ABC, um pro Vila Nova, o ABC atrapalhou muita gente, né, especialmente o Guarani que ele eliminou, deu uma emoção a mais. Certamente terá lições, né, desses grandes momentos, em 2023, faz jogar a Série B mais uma vez. Toque de cabeça, olha o gol! Chama! Chama o centroavante, Tornatão! É o zagueiro goleador, é um dos melhores! Pra ficar por dentro de tudo o que rola com o seu time e ver a agenda personalizada dos próximos jogos, é muito fácil. É só fazer o login no GE com a sua conta Globo, marcar o seu time e receber a agenda personalizada com as próximas partidas. É de graça, tá? Você não vai pagar nada por isso. E ali fica sabendo data, horário e até onde vai passar o próximo jogo. Tchau, tchau!